Noite ou dia? Noite e dia. Praia ou montanha? Praia e montanha. Barra da Tijuca ou Baixo Leblon? Barra da Tijuca, com certeza. Virgem ou leão? Virgem. Adulto ou criança? Adulto e criança. Aplauso pra mim é sinônimo de festa, de comemoração. Por trás de cada aplauso tem um sorriso. E como o sorrir é comigo mesmo, estejam certos de que eu vou aplaudir muito.